Urgente, Glingling Wald soltou mais uma bomba dos crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. E também a grande mídia agora já confessa que o STF está apavorado com os Estados Unidos, porque a embaixada americana falou algo que deixou os togados tremendo na base. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Vamos falar sobre essas duas coisas. A bomba do Glingling Wald, que soltou mais uma bomba, tinha dado uma parada, porque descobrimos que quem bateu naquela família da Itália foi o Alexandre de Moraes e não o outro lado. Então mais bombas estão surgindo. E também falar sobre a grande mídia confessando que eles estão apavorados. Pessoal, não sei se você sabe, mas nós começamos um trabalho na Trincheira. Trincheira é um grupo privado onde eu estarei presente lá com você. Você que gosta do nosso trabalho, você que quer que o nosso trabalho continue filme forte, entre na Trincheira, apoie o nosso trabalho. Seja uma das pessoas na Trincheira junto comigo. Aqui embaixo, no primeiro comentário, nós temos a Trincheira. Aqui também do lado, ali em cima, onde você está fazendo comentário agora, olha para cima, também tem a Trincheira. Também quiser entrar, entra simplesmente por menos de um real por dia. você ajuda o nosso trabalho a se tornar totalmente independente. E nós iremos pegar você nesse grupo, somente vocês e eu. É o único grupo que eu estou presente. Então ali junto, nós iremos traduzir vídeos que não se pode traduzir em outras plataformas. Muita coisa boa vai acontecer. Então se não está na Trincheira ainda, entra na Trincheira para que a gente chegue a 100 pessoas o mais rápido possível. Então vamos lá, sem muito lero, lero. Olha aqui o vídeo do nosso querido deputado, o Gustavo Gaia. Olha o que o Gustavo Gaia, ele fala aqui. Vamos pegar isso aqui assim. Vamos aumentar aqui. Vamos ver o que o Gustavo Gaia está falando aqui para a gente ouvir. Vamos lá. Mensagens mostram ordem de morais para endurecer contra o X em início de atrito com o Musk. Após a plataforma informar regras sobre moderação, o ministro mandou preparar relatórios. Ele mandou preparar relatórios. Ou seja, mais um daqueles casos onde você tem a fabricação, a elaboração de relatórios feitos sob encomenda para que ele pudesse perseguir as pessoas que ele queria. Que aplicaria sanções sobre pena de multa. Vamos lá. Conversa entre auxiliares de Alexandre Moraes do TSE mostram como o ministro ordenou o endurecimento contra o X após bilionário Elamonso que assumir a empresa e se negar a fazer a moderação de conteúdos nos termos defendidos pelo magistrado. Pessoal, aqui a gente vê uma coisa interessante, né? Quando o X, quando o Twitter estava disponível, ele não queria cerrar o Twitter, não queria fechar o Twitter. Porque ele sabia que o Twitter é de esquerda e o Twitter foi aquele que bloqueou o presidente Donald Trump, bloqueou qualquer pessoa que queria falar a verdade. Mas quando ele viu que o Elon Musk comprou o Twitter, então ele já ficou preocupado. Por quê? Porque o Elon Musk não quer que ninguém seja censurado. E ele é pró-censura. Esse que é o problema. Vamos lá. Negar a obedecer a ordens ilegais. As mensagens são de março de 2003, cinco meses após a eleição no Brasil. E tratam de publicações sem relação direta com assuntos de alçada do TSE. Então, peraí. As publicações não tinham nenhuma relação com o TSE e, mesmo assim, o Alexandre Mouraes estava ordenando que o TSE perseguisse essas pessoas. Aqui é mais uma coisa, né? Ele era o presidente do TSE. As eleições já tinham terminado, já tinham feito o que eles fizeram. E aí ele vem com essa conversa mole de que ele está tentando fazer... Eu não fiz nada de errado. Como eu não fiz nada de errado? Não tem mais eleições? O que o TSE está fazendo? Na minha opinião, o TSE nunca deveria existir. Nenhum lugar do mundo que é um país... Países grandes, países de primeiro mundo, existe TSE. Só no Brasil que tem essa bosta. Exatamente essa postagem que fez com que eles ficassem tão revoltados. Se eu não me engano... Ah, aqui, mais uma vez, os diálogos os quais a Folha teve acesso são de um grupo do WhatsApp formado pelo juiz... Formado pelo juiz auxiliar de Moraes do TSE, Marco Antônio Vargas, e por integrantes da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. que é aquele órgão da verdade, o Ministério da Verdade, que foi criado para censurar as pessoas. Depois de reuniões... Aqui nós temos que ajudar o nosso querido deputado. Não é, Gustavo, censurar as pessoas. É censurar as pessoas de direita. Porque quando nós vimos as listas das pessoas que têm sido censuradas, eram todas pessoas de direita. Nós não vimos ali o Felipe, o imitador de Foca, sendo censurado. Nós não vimos o Janone sendo censurado. Nós vimos pessoas de direita. Então são pessoas de direita sendo censuradas. Falando sobre a discordância da empresa em relação às suas solicitações, o ministro, que à época era presidente do TSE, decidiu que a postura deveria mudar. Desde então, Moraes tem aplicado multas e ordenado a retirada de conteúdos publicados por X por meio de decisões do STF. Aqui, ó. Teve uma postagem com essa frase daqui, que eu quero que vocês entendam, ó. Essa frase aqui, ó. Foi o Tribunal Internacional, o Mula, Xandão e esse governo usurpador que estão sendo acusados de crime contra a humanidade. Prisões, ilegais, tortura, campos de concentração mortos. Dizia trecho da postagem. Então, o Alexandre Moraes queria que uma postagem que tivesse essa frase especificamente fosse derrubada pelo Twitter. E aí... Pessoal, vamos lá. Vamos ver essa frase aí. Essa frase. O que tem essa frase? Essa frase tem... O Mula, é o Lula, Xandão e esse governo usurpador estão sendo acusados de crimes contra a humanidade. Prisões, ilegais, tortura, campos de concentração mortos, etc. Dizia o texto. Cara, isso é uma crítica. Isso aí não é uma fala de ódio. Ninguém ali está ameaçando ninguém de morte. Então, não é ameaça. Aquilo ali é simplesmente uma crítica. É só isso que eu vejo ali. Tem contato com o Twitter. Bom dia, preciso do contato do Twitter. Pediu o juiz auxiliar do grupo. Após uma servidora, mandaram o telefone de uma pessoa de nome Hugo Rodrigues, então representante da empresa para a América Latina. Outro integrante do órgão de combate à desinformação, chamado Frederico Alvim, entrou em conversa e se colocou à disposição para falar com a plataforma. Você pode ver com ele para ver se faço uma análise de postagens dessa natureza? Disse o juiz. Sim, a ideia era aumentar um pouquinho o escopo da parceria para que questões como essa possam ser enviadas pelo sistema de alertas obtendo tratamento. Ou seja, eles queriam que a plataforma, apenas por enviar, ó, derruba esse perfil aqui, derruba essa postagem, que a plataforma começasse a fazer isso. O problema é que o Elon Musk não estava aceitando esse tipo de intimidação. Em seguida, o servidor explicou ao juiz como funcionava a atuação da plataforma da moderação de conteúdo e qual seria o caminho para conseguir que o X passasse a excluir o tipo de publicação citada por ele. Acho que reivindicar uma alteração formal da política seria muito demorado e dificultoso, porque dependeria da boa vontade do time global, agora o subordinado ao Musk. Creio que a saída mais fácil seria pedir uma calibração da interpretação da política já existente, afirmou Alvim. Segundo ele, a política de integridade da plataforma se aplicava em três circunstâncias, eleições, censo e grande referendo e outras votações dentro dos países. Como não estavam em período eleitoral, disse Alvim, o caminho seria defender que, embora as eleições tenham terminado e o novo presidente empossado, esses ataques mantêm acesa a possibilidade de novas altercações. Olha a loucura, eles queriam continuar determinando e censurando o discurso no Brasil, mesmo após as eleições inventando. É aquela coisa que a vampira falou, nós vamos fazer censura, nós vamos censurar, nós vamos calar a boca, mas somente até o dia 31. Mas o que acontece? Eles querem continuar, eles quiseram continuar com a censura, mesmo não havendo eleição, mas fazendo um contorcionismo, dizendo que, olha, não tem eleição, mas essas falas estão causando isso, 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 para continuar aquela censura que foi aprovada pela vampira. Essa é a grande verdade. Vamos lá continuar. Vou tentar o seguinte, nessa ordem de preferência, um que removam o conteúdo, aí explicando como é que eles iam fazer com o X e tudo mais. E falando que o X está dificultando, porque o X não quer acatar as ordens ilegais deles e tal. E aqui, olha só, com a entrada do Musk, a moderação caminha cada vez mais para ter como base a proteção da segurança, mais do que a proteção da verdade. Lembrando, eles determinando o que é a verdade. Trocando em miúdos, uma mentira desassociada de um risco concreto tende a não receber uma moderação. A moderação só ocorre quando houver discurso violento, discurso de ódio e cogitação de alguma espécie mais palpável de dano. Com detalhe de que o risco à democracia, por não ser tangível, não entra nesse conceito. Ou seja, o X não estava aceitando mais a narrativa de risco à democracia para sair censurando todo mundo. Aí, olha, tentei convencê-los, as mensagens são essas, tá? Tentei convencê-los a procederem à retirada, apontando que as regras deles prevêem como irregularidades os casos de assédio, incluindo insultos. Mas, na visão do Twitter, o insulto em si não seja moderação, porque eles não estão tutelando a honra, mas, de novo, a segurança. Pessoal, na minha opinião, é uma coisa que tem aqui nos Estados Unidos, tá? Eu concordo muito com a lei aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse negócio de difamação, calúnia, tudo isso, funciona dessa forma. Se você xinga uma pessoa, se você acha uma pessoa feia, você acha aquilo, 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 essa pessoa não vai ganhar nenhum processo contra você. A forma dos Estados Unidos para que alguém ganhe um processo é se você difamar uma pessoa com o propósito de prejudicá-la financeiramente. Como assim, Fábio? Por exemplo, você inventa que essa pessoa usa droga para que ela perca o trabalho. Você inventa que essa pessoa estava dirigindo bêbada para que ela venha perder o trabalho. Você inventa que essa pessoa fez isso, aquilo, aquilo, para ela perder o dinheiro, perder uma promoção, perder a família, perder um comercial, perder uma... Então, tudo... Se a pessoa, de maneira premeditada, ela planeja ir para cima da pessoa para que ela venha perder as coisas que ela tem, venha ter perda financeira, então, essa pessoa pode ser processada e ela terá de pagar com os danos. Então, chamar uma pessoa de feio, discordar de uma pessoa, xingar uma pessoa, isso não deveria ser crime em lugar nenhum do mundo. Ah, Fábio, xingar é crime. Pô, xingar? Pera aí. A pessoa me xinga e isso vai destruir minha vida? Se a pessoa me xinga, eu vou perder dinheiro? Se a pessoa me xinga, eu vou deixar... Não. A não ser que a pessoa use aquilo para me prejudicar financeiramente, me prejudicar de uma forma que eu não possa crescer, aí sim é crime. Mas nós sabemos que a lei do Brasil é diferente. A lei do Brasil é muito diferente. Aqui é assim. Vamos lá. A explicação dada pelo representante da plataforma era de que o combate à desinformação seria feito com ferramentas como as notas da comunidade. E é verdade, as notas da comunidade no Twitter são sensacionais. A nota da comunidade no Twitter é simplesmente sensacional, porque são pessoas que simplesmente avaliam o que está sendo colocado e eles simplesmente falam a verdade, independente de ideologia política, independente de tudo. Eles simplesmente uniam. já a checagem de fatos que nós vemos no Brasil e nos Estados Unidos são plataformas de esquerda que eles não falam se é verdade ou mentira. Eles dão o posicionamento ideológico deles. Eles colocam ideologia dentro do negócio. As notas das comunidades, falando que elas só têm de 20% a 40% de redução do potencial de enganar, aí vem o Alexandre de Moraes e diz isso aqui. Então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para os inquéritos das fake news. Vou mandar tirar sobre pena de multa. Olha o nível que chegou isso aqui. Então, espera aí. Prepare aí alguma coisa sobre esse pessoal que eu vou mandar para o inquérito das fake news. Olha só, customizando a investigação. E vou mandar tirar tudo. Era extremamente planejado. Onde ele falava, ah, não dá para fazer pelo TSL, então faz um inquérito para mim que eu vou mandar pelo inquérito das fake news. Desde março do ano passado. Há mais de um ano, o Alexandre de Moraes está trabalhando para criminalizar, para inventar narrativas que pudessem criminalizar o Elon Musk e o X. E aí, como é que o jagunço dele responde? Resolvido. Vamos caprichar no relatório para esse fim. Ou seja, o fim... Aí você vê os jagunços supremos, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes aqui, ele comete mais um crime, né? Aquela coisa que eu venho falando para vocês já tem bastante tempo. Fábio, o que você vem falando para a gente que tem bastante tempo? Bem simples. Que todo crime... O que acontece? A polícia chega no lugar... Alguém roubou o banco. O policial chega e ele começa a investigar o banco para chegar à pessoa que cometeu o crime do banco, né? Ele começa a ver se tem pistas, se tem DNA, se tem as impressões digitais. Encontrando essas pistas, ele começa a chegar, chegar, chegar até a pessoa que roubou o banco. No Brasil, o que está acontecendo? É exatamente a Bery, a polícia lá da União Soviética. Onde aponte-me a pessoa e eu imputo o crime. Então, o que acontece? Nós não temos crime, tudo o que eles estão fazendo é legal, eles não têm nenhuma ilegalidade, mas eu vou colocar um crime sobre eles, vou pegar eles e colocar nesse inquérito da FIACNIN, que não termina nunca, e aí a gente vai e consegue, através de multas e através de botar medo neles, censurar as pessoas. Então, é uma coisa totalmente de cabeça para baixo, aonde o Alexandre de Moraes, se fosse nos Estados Unidos, já teria sido impeachment, já teria sido caçado, já teria sido julgado e provavelmente hoje já estaria na cadeia. Mas, no Brasil, infelizmente, nós temos ele tentando se blindar junto com todo o esquema. Então, esse que é o grande problema que nós estamos vendo hoje no nosso Brasil. É uma coisa, assim, perigosíssima que nós estamos vendo. Vamos lá, continuando aí. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Ah, o fim é criminalizar, então nós vamos caprichar no real. Gente, isso aqui... Mais uma vez, isso aqui. É, aqui... Vamos caprichar, né? Vamos caprichar. Capricha aí. Imagina os juízes falando sobre isso. Capricha. Seja criativo. Seja... Capricha. Seja criativo. Só coisas totalmente fora da lei, né? Só coisas. Isso aqui estão em mensagens que o Glenn Greenwald viu. Isso aqui deveria ser o bastante para a gente retirar o Alexandre de Moraes por impeachment. Concordo. Deveria ser o bastante para retirar o Alexandre de Moraes por impeachment. Por isso que o Marcos Rogério já falou que no dia 9 nós iremos apresentar o impeachment do Alexandre de Moraes e também o Congresso irá paralisar tudo. Eu acho que isso é importante. Aí tem um outro vídeo aqui de um senador falando também sobre isso. Vamos ver o senador falando sobre isso aqui. Na cara do... 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 Do geléia. O homem geléia. Vamos lá. Falar na cara do homem geléia. O homem geléia está aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Olha só isso. Com todo o respeito e educação. Porque no próximo dia 9 nós vamos apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido ele vem sustentado por mais de uma centena de assinaturas de deputados federais. Nós, senadores, vamos apoiá-lo. Não vamos assiná-lo para que não fiquemos conflitados acreditando e acreditamos que a manifestação popular que acompanhará esse pedido de mais de um milhão já estamos quase um milhão e meio de assinaturas. Quem estará presente na Paulista bota sete. Bota o sete aí. Pessoal, se você não poderá não puder estar presente na Paulista no dia sete por algum motivo esteja aqui no nosso canal. Nós iremos transmitir ao vivo. Vamos lá. Vai demover a vossa excelência a fazer andar esse pedido aqui no Senado. E eu quero deixar claro, senhor presidente, isso aqui não é Fla-Flu, não é Lula, Bolsonaro, não é direita ou esquerda. Diz respeito, sim, ao artigo 220 da Constituição Federal que garante a liberdade de expressão por qualquer meio. E hoje o que a gente vê é a censura na caneta de um único ministro e alguns outros comparsas e vou me referir assim porque o é o são que calaram 22 milhões de brasileiros. Exatamente. Depois eu vou mostrar para você todo esse vídeo que ele é muito interessante. Depois eu posso mostrar para você talvez na nossa live de hoje atrás eu consigo contar todo o vídeo. Tem muito vídeo bom para a gente mostrar para você aí e vou mostrar para você com certeza absoluta. mas olha só o que a gente também está falando para vocês é isso aqui. Olha essa matéria aqui que ela é no mínimo interessante. Olha só o que diz aqui essa matéria. Malu Gaspar olha isso pessoal X suspenso o temor no STF por Alexandre de Moraes após nota da embaixada dos Estados Unidos. Olha a grande mídia confessando que o Alexandre de Moraes e muitos ali dentro tenho certeza absoluta né muitos ali dentro no STF eles estão com temor eles estão eu falei para as pessoas da live de ontem que nós fizemos a nossa live que quando o Willemans quando o Alexandre de Moraes ele diz que vai estar presente no dia 7 do lado do Lula o que o Alexandre de Moraes está falando é que ele está com medo e por isso ele está tentando se blindar junto com o Lula então aquilo ali foi um movimento de fraqueza e aqui você vê Malu Gaspar dizendo o seguinte que eles estão com temor pela resposta dos Estados Unidos e lembra você que os Estados Unidos diz que está observando o que está acontecendo com muita precaução o que acontece você fala assim mas Fábio o Biden é esquerdista o Biden gosta disso aí a Kamala gosta disso aí eu até concordo com você que sim são os esquerdistas de merda só que acontece o seguinte que eles estão usando isso na campanha dos Estados Unidos você viu que nos últimos 4, 5 dias o Trump já passou a Kamala Harris por quê? porque eles estão usando exatamente isso dizendo que a Kamala Harris é pró-censura Kamala Harris quer bloquear o X nos Estados Unidos Kamala Harris vai fazer isso isso e isso então agora eles observando estar no Brasil eles tem que no mínimo fingir que são contra a censura então isso é importante você entender e aí o Marco Rubio que é um senador aqui nos Estados Unidos ele falou isso aqui isso aqui o Marco Rubio Rubio for the sake of the basic freedom então assim para a liberdade de expressão e os nossos relacionamentos com o Brasil para a liberdade de expressão e para nossos relacionamentos Brasil tem que se retificar desse movimento autoritário então você tem um senador americano falando isso aí ele diz ontem a Suprema Corte do Brasil ela segurou uma decisão que bane do Brasil os brasileiros do acesso ao X o mais conhecido como Twitter então em todo o país está levantando essa preocupação de que o Brasil se levanta contra a liberdade de expressão ele fala mais e a gente vai falar mais sobre isso mas você vê que mais uma vez então você tem o Marco Rubio que é um senador americano um senador da Flórida você tem o Ted Cruz que também já se levantou você tem o Willem Musk falando que precisam fazer sanções contra o Lula dizendo que Lula tomara que você goste de aviões comerciais ou seja mostrando que vai prender o avião do Lula aí você fala mas Fábio o Willem Musk não tem como prender o avião do Lula se não tem ainda porque quando o Trump ganhar as eleições o Willem será o braço direito e esses dois senadores o Ted Cruz e o Marco Rubio eles terão todo o poder também para causar sanções e não são sanções aos brasileiros porque o que o Willem Musk está fazendo o que o Rubio está falando o Ted Cruz está falando é de simplesmente pegar os assetos que tem esses que estão envolvidos com o Alexandre de Moraes que estão nos Estados Unidos pegar os assetos deles então essa pessoa que é amigo do Alexandre de Moraes que está nos Estados Unidos vai perder a sua fortuna que está nos Estados Unidos essa é a visão então cara mais bomba saindo todo dia bombástico bombástico essa briga tem que continuar nós temos que continuar brigando porque nós precisamos salvar o nosso querido Brasil entendeu então galera não se esqueça entre na nossa trincheira venha fazer parte do nosso time lá você pode conversar comigo todo dia nós vamos colocar vídeos vamos fazer de tudo para que a gente possa ter liberdade lembrando que a grande mídia de esquerda tem dominado o nosso Brasil durante anos nós temos que competir com eles mas como competir com eles preciso da sua ajuda tá bom Deus abençoe a todos tchau tchau te vejo também no próximo vídeo live às 15 horas tchau tchau